Cadê ela? Tá aí no quarto Bom dia, irmã Bonjour, messieurs Eu te vejo em tudo Nas formações das nuvens Tem você Acordei, comprei pão pra você Hã? Acordei, comprei pãozinho pra você Fresquinho Fresquinho Vou botar um café pra você Pra cuidar de você Esse pão tava lá em casa E eu trouxe Vou botar um café pra você tomar café Viu? Como você tá? Bom dia Ele também veio assim Porque eu não deu tempo de acusar O que é isso, Péu? Sai daqui, vai Você Você tá tirando onda Com bofo, Péu Você tem o que tem Você já comeu o que eu não sei lá antigamente O que é que tem? Rapaz, tira essa nocheira daqui, Péu Como você vai querer? Tira essa nocheira daqui, Péu Tira e vai Onde você tá, Céu? Rapaz, não disfarça hoje O que hoje você tem Tá tirando onda O pão tá só com um pouquinho de boludo Se eu fosse depender de você Eu ia passar na fome Tessa, como pão aqui Por causa da criança Como você Como você Como você Deu que você trouxe pra mim Como você Toma, menina Sai, Péu daqui, Péu Sai, Péu Péu Sai daqui, Péu Sai, Péu Tome, toma você Já que você quer comer Não vai querer o pão, não Pão fresquinho Quer que eu bati o queijo dentro? Fala, menina Você sabe onde você Vai enfiar esse pão? Tessa Péu, sai daqui Quem abriu a porta-papel, velho? Eu te vejo em tudo Na transformação das nuvens Tem você Péu, pelo amor A casa é sua, minha Péu Levanta Levanta, Tessa Eu não vou levantar, meu Péu Péu, para a brincadeira, Péu Para a brincadeira, Péu O moleque tá dormindo Tem que procurar o que fazer, hein Oxi Procura o que fazer, rapaz Quem abriu a porta pra você entrar, velho? Hã? Quem foi que abriu essa porta pra você entrar, velho? Eu te vejo em tudo Nas formas Fecha a janela ali Olha a minha camisa Olha Eu não tô vendo essa paz de espírito sua na sua camisa, não, meu Você comprou a camisa errada Deixa eu pão com o ovo, tá? Pão com o ovo e com mortadeira Aqui, ó Aqui, pão com ovo e com atum, velho Ei Deixa eu pão com ovo Isso aqui com mortadeira Aqui, ó Aqui, catupiry com feijão, velho Olha pra isso, velho O sis budu com benco, velho Olha pra isso, velho Aqui, atu com catupiry e benco, velho Com benco, velho Obrigado